Porque a salvação é aqui. Eu vou insistir mais uma vez. Vem aqui na frente. E faça isso, porque se você morrer hoje... Eu não sei se você vai passar a eternidade com Deus. Hoje você precisa voltar pra Deus. Porque o meu Espírito clama isso. Aleluia! Vem aqui na frente. Você precisa confessar Jesus nascer de novo. E ter o Espírito Santo por dentro de você. A salvação... É só você que pode se salvar. Eu não posso salvar a vida de ninguém. O meu papel é da instrução. Mas a salvação é eu que me salvo em Deus. Fazendo isso aqui. Não tem? Aleluia! Cadê o pessoal? Eu queria que vocês cantassem um louvor aqui. Porque tem um louvor de Deus ainda pra acontecer. Foi em cidade. Aleluia!